Vamos instalar o Lua e fazer ele funcionar no Sublime Text. Então eu escrevo Lua por Windows. Clico em seus processos e baixo. Em seguida eu instalo. Clico em Next. Na instalação desativo esse editor. E completo. Na porta instalada abrimos o Sublime Text. Escrevo Olá Mundo em Lua. Agora crie um arquivo. Salvo esse arquivo dentro do diretório do Lua. Chamo ele de Lua.bat. Agora eu escrevo. AddWop. CD. E. Porcentagem. D. 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 Lua, porcentagem de nx1, beleza, salvo, agora vou em Toast, PID System e o PID System, aqui vai ser meu patch, e aqui escrevo cifrão PID, vou lá no meu diretório do Lua, copio o patch, que é a pasta, as barras investidas devem ser duplas, e acrescento lua.bat, agora salvo, ajeito meu print, rejeição, funcionou, porém, eu preciso dar um pause, lá embaixo, escrevo, inputoutput.read, abre e fecha parânteses, beleza, posso também escrever, os.execute.pause, beleza, agora já podemos programar tranquilamente, próximo vídeo, vamos lá, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho